Agora eu vou falar pra vocês de uma novidade no mercado que promete trazer muito mais saúde para o seu cabelo. É o novo 3CM Detox Capilar, uma linha totalmente inspirada no detox, ou seja, na purificação da fórmula, sem aditivos químicos e com ingredientes naturais. A linha de cuidados 3CM Detox possui chá verde e é livre de parabenos e corantes, sem falar na fragrância, que combina perfeitamente framboesa e pêssego com um toque floral. Com essa fórmula de qualidade de salão, ficou fácil limpar os fios e restaurar os nutrientes em casa todos os dias. O novo 3CM Detox Capilar é o jeito mais saudável de ter os cabelos maravilhosos. Tá esperando o que para se render a essa inovação, hein? Detox Capilar, a mais nova linha de 3CM.